Os deputados e os deputados façam seu registro biométrico no terminal. Para tanto, aperte o comando registrar presença e posicione digital no leitor, observando se a presença foi computada. Não quer ir, não, gente? Não, mas demorou um pouquinho. Foi. Conseguiu? Quer vir aqui, nesse aqui? Deixa eu tentar no seu. Ele está demorando aí. A presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura data da reunião anterior, considera aprovado e solicita sua subscrição. Essa reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a receber, discutir e votar proposições da comissão. A presidência informa o recebimento de ofício do deputado Carlos Henrique, líder da maioria, informando a criação da frente parlamentar para discutir a viabilidade de soluções para a melhoria da mobilidade urbana da cidade de Nova Lima e região. Passa a terceira fase do dia, que compreende o recebimento, a discussão e a votação de proposição da comissão. Sobre a mesa, requerimentos. Requerimento do deputado Ricardo Campos. Seu presidente da Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização, o deputado subscreve, requer nos termos regimentais, seja encaminhado à Secretaria do Estado de Governo, Segove, pediu de providência para que seja priorizada na execução do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Municipal PADEM a destinação de recursos para obras de infraestrutura na estrada que serve de ligação rodoviária entre os municípios de Espinosa e Matias Cardoso, com o objetivo de promover o desenvolvimento socioeconômico da região norte de Minas. Em discussão, requerimento. Em votação, requerimento. A deputada e os deputados que aprovam, permaneçam como se encontram, aprovado. Requerimento da deputada Alê Portela, seu presidente da Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização, a deputada que subscreve, requer nos termos regimentais, seja encaminhada ao prefeito de Jaboticatubas, em Jaboticatubas, pediu de informações à Prefeitura Municipal para informar esta comissão sobre as providências e andamento da construção de uma ponte na estrada de terra da Fazenda Taboquinha, na MG 10, quilômetro 85, naquela cidade, bem como informar, caso a obra ainda não esteja sendo realizada, os motivos dessa não realização, bem como se há planejamento para a construção da ponte e, em caso afirmativo, que informe o prazo para a execução e conclusão da referida obra. Em votação, requerimento. Os deputados que aprovam, permaneçam como se encontram, aprovado. Requerimento da deputada Luide Falcão, Sr. Presidente da Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização, o deputado que subscreve, requer, nos termos regimentais, seja realizada audiência pública para debater a importância da regularização fundiária com o Governo do Estado e as Prefeituras, por ocasião do lançamento da Frente Parlamentar em defesa da regularização fundiária. Em votação, requerimento. A deputada dos deputados que aprovam, permaneçam como se encontram, aprovado. Requerimento do deputado Ricardo Campos, o deputado que subscreve, requer, nos termos regimentais, seja encaminhada à Governadoria do Estado de Minas Gerais, à Secretaria do Estado de Saúde, à Secretaria do Estado de Planejamento e Gestão, a CEPLAG, ao Comitê de Orçamento e Finanças e à Universidade Estadual de Montes Claros, pedir de providência para que sejam tomadas medidas com relação à situação que está ocorrendo à macro-regional de leitos de Montes Claros, atentando para o provimento imediato dos recursos humanos necessários, a manutenção da assistência no Hospital Universitário Clemente Faria, Unimontes, uma vez que a redução de 37 leitos daquele hospital, provocada pela diminuição da sua equipe de profissionais de nível médio superior, ocasionou a sobrecarga dos remanescentes, prejudicando gravemente o atendimento à população, inclusive crianças, que tanto precisam do atendimento médico naquela região. Em votação, requerimento. Deputados e deputados que o aprovam, apenas como se encontram, aprovado. Requerimento do deputado Leleco Pimentel, o deputado que subscreve, requer, nos termos regimentais, seja encaminhado ao diretor-geral do Departamento de Edificações e Estradas de Rodagem do Estado de Minas Gerais, pedindo informações acerca da proposta de privatização da MG 262, BR 356, que vai do Trevo de Ouro Preto, BR 040, até o município de Rio Casca. Em votação, requerimento. Deputado e os deputados que o aprovam, pelo menos como se encontram. Aprovado. Requerimento do deputado Leleco Pimentel, o deputado que subscreve, requer, nos termos regimentais, seja encaminhado à Companhia Energética de Minas Gerais, CEMIG, em Belo Horizonte, e à Companhia de Saneamento de Minas Gerais, Copasa, pedir de providência para que sejam viabilizados, de forma urgente, os serviços públicos de energia elétrica e saneamento básico para o conjunto habitacional Vida Nova, no município de Paracatu. Em votação, requerimento. A deputada e os deputados que o aprovam, pelo menos como se encontram, aprovado. Requerimento também do deputado Leleco Pimentel, o deputado que subscreve, requer, nos termos regimentais, seja encaminhada à Secretaria Nacional de Habitação do Ministério das Cidades, à Secretaria de Cidade de Desenvolvimento Social e à COAB, as notas taquigráficas da quarta reunião ordinária dessa comissão, que teve por finalidade apresentar um novo programa Minha Casa Minha Vida, do Governo Federal, bem como conhecer as resoluções normativas, as formas de acesso e o papel dos municípios, das entidades, das empresas e dos movimentos populares para conhecimento. Em votação, requerimento. Deputado e os deputados que o aprovam, permaneçam como se encontram, aprovado. Mais um requerimento, deputado Leleco. O deputado que subscreve, requer, nos termos regimentais, seja encaminhado ao secretário do Estado de Governo, pedir informações sobre como ficará a articulação e a execução das políticas urbanas, de moradia e de regularização fundiária e urbana em Minas Gerais, considerando que essas políticas públicas ficarão fragmentadas em, pelo menos, três órgãos distintos, segundo a proposta de reforma administrativa enviada a essa Casa em 2023, à Secretaria Estadual de Desenvolvimento Social, de Infraestrutura e Mobilidade e de Desenvolvimento Econômico. Em votação, requerimento. Deputado e os deputados que o aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Por fim, mais um requerimento. Deputado Leleco, o deputado que subscreve, requer, nos termos regimentais, seja realizada audiência pública para debater os impactos do projeto de reforma administrativa do Governo do Estado para as políticas públicas de habitação, desenvolvimento urbano, gestão metropolitana, regularização fundiária e apoio ao desenvolvimento municipal. Em votação, requerimento. A deputada e os deputados que o aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Na verdade, temos mais requerimentos do deputado Leleco. Farei a leitura de todos, que todos os próximos são de autoria do mesmo deputado. O deputado que subscreve, requer, nos termos regimentais, seja realizada audiência pública para debater, em conjunto com as comissões de fiscalização financeira e comissão de participação popular, a situação da Companhia de Seneamento de Minas Gerais, Copasa, frente à comunicação ao mercado veiculado pela sua diretoria financeira e de relações com investidores, que decidiu, por sua desfiliação da Associação Brasileira das Empresas Estaduais de Seneamento, a ESB, e que irá pleitear a sua associação à Associação e Sindicato Nacional das Concessionárias Privadas de Serviços Públicos de Água e Esgoto, a Bicom-Sinticom. Próximo requerimento, deputado Leleco. O deputado subscreve, requer nos seus termos regimentais, seja encaminhado ao prefeito de Joatuba, pedir informações acerca do que segue. Recebemos informações de que o prefeito, Adonis Pereira, de Joatuba, pretende doar uma área de 325 mil metros quadrados à empresa Ecomining, América Limitada, que tem como principal atividade econômica a extração de minério de ferro. A pretensão é consolidada por vias do PL2 de 2023, que dispõem sobre a doação. A área em questão corresponde ao território do entorno da Serra do Elefante, patrimônio ambiental e material, de amplo potencial de geração de emprego e renda por vias do turismo ecológico. Diante disso, requer a essa comissão que oficie a Prefeitura Municipal de Joatuba para que lucide a motivação do projeto. Próximo requerimento, o deputado que subscreve, requer nos termos regimentais, seja encaminhado ao DR, pedir de providências para que seja providenciada a instalação de um redutor de velocidade na rodovia LMG 650, sentido Medina-General Dutra, próximo ao quilômetro 14, na comunidade rural São Camilo, Barro do Genzinho. O deputado subscreve, requer nos termos regimentais, seja encaminhado a CEMIG, pedir de providências para que a mesma celebre novo convênio com estabelecimento lotérico ou estabelecimento apropriado no município de Medina, no sentido de que seja disponibilizado aos seus moradores atendimento para facilitar acesso às contas de consumo e seu pagamento, e ainda que se considere as dificuldades de acesso dos consumidores das localidades rurais próximas, no tocante à limitação por atendimento pelo sistema de senhas. Esses são os requerimentos. O deputado Leleco coloca em votação os requerimentos, cada um por sua vez. A deputada e os deputados que o aprovo permanecem como se encontram, aprovado. Requerimento do deputado Alê Portela, a deputada que subscreve, requer nos termos regimentais, seja formulado o voto de congratulações com o COAMA, Conselho de Associações de Moradores de Manhuaçu, pelos relevantes serviços públicos e sociais prestados. Requer ainda que seja dada ciência dessa manifestação a marinês Paulo Bragança, na rua Vadir, 233, Bom Pastor, Manhuaçu. Em votação e requerimento, a deputada e os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram, aprovado. Passo a presidência para o deputado Rodrigo Lopes para apreciação de requerimentos de minha autoria. Requerimento em comissão, número 1234 de 2023, Excelentíssimo Senhor Presidente da Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização, deputado que este subscreve, requer a Vossa Excelência, nos termos do artigo 103, inciso 3º A do Regimento Interno, seja encaminhada a coordenação estadual da pessoa idosa e da pessoa com deficiência da Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais, em Belo Horizonte, pedido de providências para que verifique eventuais violações de direitos, tendo em vista as denúncias apresentadas na primeira reunião extraordinária dessa comissão, que tratou das dificuldades vividas pelas pessoas com transtorno no espectro altíssimo e suas famílias. Sala das Comissões, 17 de abril de 2023, deputado Cristiano Silveira. Requerimento em votação. Os deputados que estiverem de acordo permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento em comissão. Requerimento 1235 de 2023. Excelentíssimo Senhor Presidente da Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização, deputado que este subscreve, requer a Vossa Excelência, nos termos regimentais, sejam encaminhadas aos representantes dos órgãos convidados e presentes as notas taquigráficas da primeira reunião extraordinária dessa comissão, que teve por finalidade, debater as perspectivas e desafios do municipalismo na inclusão de pessoas com deficiência, do neurodesenvolvimento, sobretudo no que diz respeito ao papel dos municípios mineiros, na garantia da acessibilidade às pessoas com transtorno do espectro autista, TEA, para conhecimento. Sala das Comissões, 17 de abril de 2023, deputado Cristiano Silveira. Em votação, os deputados que estiverem de acordo com o requerimento permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento em comissão número 1236 de 2023. Excelentíssimo senhor presidente da Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização, deputado que este subscreve, requer de Vossa Excelência, nos termos do artigo 103, inciso 3, alínea A, do regimento interno, seja encaminhada à Secretaria de Estado de Educação, em Belo Horizonte, pedido de providência para que amplie os serviços e reforce o número de servidores no Centro de Referência de Educação Especial, inclusiva, CREES, presentes nas regiões do Estado, visando melhorar o atendimento escolar aos alunos com deficiência, como aqueles com transtorno do espectro autismo. Sala das Comissões, 17 de abril de 2023, deputado Cristiano Silveira. Em votação, os deputados que estiverem de acordo com o requerimento permaneçam como estão. aprovado. Requerimento em comissão 1237-2023, Excelentíssimo Senhor Presidente da Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização, deputado que este subscreve, requer a V. Exª, nos termos do artigo 103, inciso 3, alínea A, do regimento interno, seja encaminhada à Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão, CEPLAG, pedido de providências para que observe a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, RE 1237-867, no que diz respeito à aplicação analógica do direito assegurado pela Lei Federal 8.112, de 1990, que dispõe sobre o regime jurídico dos servidores públicos civis da União, das autarquias e das fundações públicas federais, em relação à redução da jornada dos servidores estaduais responsáveis por dependentes com deficiência. Sala das Comissões, 17 de abril de 2023, deputado Cristiano Silveira. Requerimento em votação, os deputados que estiverem de acordo permaneçam como estão, aprovado. Requerimento em comissão, número 1238-2023, Excelentíssimo Senhor Presidente da Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização, o deputado que a gente subscreve requer de V. Exª, nos termos do artigo 103, inciso 3, alínea A do Regimento Interno, seja encaminhada à Secretaria de Estado de Saúde, SES, pedido de providências para editar novo ato normativo visando ampliar os recursos financeiros e as ações destinadas ao fomento da rede de cuidados à pessoa com deficiência do SUS, em especial no âmbito da atenção ao público com transtorno do espectro autismo. Sala das Comissões, 17 de abril de 2023, deputado Cristiano Silveira. Requerimento em votação, os deputados que estiverem de acordo permaneçam como estão, aprovado. Requerimento número 1239-2023, Excelentíssimo Senhor Presidente da Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização, o deputado que a gente subscreve requer de V. Exª, nos termos do artigo 100, inciso 9, combinado com o artigo 223, inciso 12, do Regimento Interno, seja encaminhada à Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão, pedido de informações sobre os atos normativos, os recursos financeiros e as ações previstas na Resolução SES-MG, nº 7.924, que institui as normas gerais de adesão, execução, acompanhamento, controle e avaliação da concessão de incentivo financeiro excepcional aos municípios para fomento da rede de cuidados da pessoa com deficiência do SUS, estando sendo, estão sendo plenamente executados pelo Poder Executivo. Sala das Comissões, 17 de abril de 2023, deputado Cristiano Silveira. Requerimento em votação, os deputados que tiverem de acordo permaneçam como estão, aprovado. Requerimento nº 1240, Requerimento em comissão nº 1240, 2023, excelentíssimo senhor presidente da Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização, os deputados que este subscrevem requerem a vossa excelência nos termos do artigo 103, inciso 3, alínea A do Regimento Interno, seja encaminhada a Associação Mineira de Municípios AMM, Belo Horizonte, a Secretaria de Estado de Governo, SEGOV, a Agência de Desenvolvimento da Região Metropolitana de Belo Horizonte, a Agência RMBH e a Agência de Desenvolvimento da Região Metropolitana do Vale do Aço, a Agência RMVA em Ipatinga, pedido de providências para que realizem articulações junto aos municípios, para que eles procurem incluir na elaboração e na atualização de seus planos diretores, instrumentos necessários à implementação das medidas previstas no Projeto de Lei 2.218-2020, que institui sistema estadual de atendimento integrado à pessoa com transtorno do espectro autista no Estado e das outras providências. Sala das Comissões, 17 de abril de 2023, vem assinado pelos deputados Deleco Pimentel e deputado Cristiano Silveira. Requerimento em votação, os deputados que estiverem de acordo permaneçam como estão, aprovado. Requerimento 1241 de 2023, Excelentíssimo Senhor Presidente da Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização, os deputados que este subscrevem requerem a Vossa Excelência nos termos do artigo 100, inciso 9, combinado com o artigo 233, inciso 12, do Regimento Interno, seja encaminhada ao Secretário de Estado de Governo em Belo Horizonte e à Secretária de Estado de Planejamento e Gestão em Belo Horizonte, pedido de informações sobre as ações e os recursos previstos em âmbito estadual, inclusive aqueles em apoio ou parceria com os municípios, visando a implementação das medidas previstas no Projeto de Lei nº 2.218 de 2020, que institui o Sistema Estadual de Atendimento Integrado à Pessoa com Transtorno do Especto Autista no Estado e da Outras Providências. Salas das Comissões, 17 de abril de 2023, assinado pelos deputados Leleco Pimentel e Cristiano Silveira. Requerimento em votação, os deputados que estiverem de acordo permaneçam como estão, aprovado. Devolvo à presidência, cumprido. Tem mais um? Requerimento em comissão, segue a numeração aqui? Excelentíssimo senhor presidente da Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização, deputado que este subscreve requer a vossa excelência nos termos do artigo 103, inciso 3, alineado ao Regimento Interno, seja encaminhada à Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Rio São Francisco e Rio Paranaíba, Codevasf, em Brasília, pedido de providências para que a empresa disponibilize mataburros no rol de materiais e benfeitorias distribuídas para os municípios mineiros em sua área de atuação. Sala das Comissões, 19 de abril de 2023, deputado Cristiano Silveira. Requerimento em votação, os deputados que estiverem de acordo permaneçam como estão, aprovado. Cumprida a finalidade dos requerimentos, devolvo a presidência ao deputado Cristiano Silveira. Indago a deputada e o deputado se alguma matéria ser apresentada nessa fase. Então, não há... Então, cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, convidados, público presente, convoca os membros para a próxima reunião originária, determina a laboratura da ata e encerra os trabalhos. Obrigado, deputado Alê. Deputado Rodrigo. Obrigado, presidente. É isso, Zaldinha. Obrigado. Obrigado.